Vem pra Colômbia perder a linha Vem, mas vem atrás de putaria Vem, ainda trouxe as amiguinhas Então joga xereca em cima do pau dos cria, vai Vem pra gaiola perder a linha Vem, mas vem atrás de putaria Vem, ainda trouxe as amiguinhas Então joga xereca em cima do pau dos cria, vai Vai começar o sassa Vai começar o sassa Vai começar o sassa Se tu sarrar gostoso, vai levar o bonde pra casa Vem, ainda trouxe as amiguinhas Então joga xereca em cima do pau dos cria, vai Vem, ainda trouxe as amiguinhas Então joga xereca em cima do pau dos cria, vai Vem, ainda trouxe as amiguinhas Então joga xereca em cima do pau dos cria, vai Vem, ainda trouxe as amiguinhas Então joga xereca em cima do pau dos cria, vai Vem pra gaiola perder a linha Vem, mas vem atrás de putaria Vem, ainda trouxe as amiguinhas Então joga xereca em cima do pau dos cria, vai Vai começar o sassa Vai começar o sassa Vai começar o sassa Se tu sarrar gostoso, vai levar o bonde pra casa Vem, ainda trouxe as amiguinhas Então joga xereca em cima do pau dos cria, vai Vem, ainda trouxe as amiguinhas Então joga xereca em cima do pau dos cria, vai Tchau, 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 tchau